Oi gente linda, tudo bem? Bom, hoje eu vou começar um tipo diferente de vídeo, né? Isso não é só com dicas, tá? Mas esse vídeo é um vídeo onde eu vou tirar algumas dúvidas de vocês que eu tenho recebido muitas e infelizmente não tô tendo muito tempo de poder respondê-las no blog, né? E eu acho que essa forma é melhor pra poder responder pra vocês, tá? O que acontece? Eu não sou cabeleireira, tá? Tudo que eu compartilho, que eu coloco no blog é experiência minha que eu tenho com o meu cabelo, tá? Então todas as dicas que eu dou são coisas que eu vi que deram certo no meu cabelo, são minhas ideias, tá? E também muitas informações que eu leio, leio livros, leio sites e blogs também. Então todas as informações que eu passo aqui são informações da minha experiência e de leituras que eu faço, ok? Bom, vamos lá, vamos pegar aqui uma dúvida. Essa daqui é do Maicon, tá? Ele pergunta assim, gostaria de saber, possui cabelos medianos no comprimento com cachos um pouco maiores que o seu. Tenho 22 anos e já procurei muito e não achei. Minha cidade é meio atrasada quanto a isso, interior de Minas. Não possui muitos salões especializados em cabelo masculino e mesmo os que são não tiveram como me ajudar. Então recorro a você. Olha só! Sem mais delongas, gostaria de aumentar o diâmetro do meu cabelo. Exemplo, um cacho do tamanho de uma moeda de 25 centavos para o tamanho de um durex, fita adesivo pequeno. Poxa! Não quero perder o cacho alisando ou babyliss. Apenas aumentar esse diâmetro do cacho. É possível? Um destes cabeleireiros que fui disse que é impossível aumentar. E o que o máximo que posso fazer é um relaxamento. Mas não confiei muito, já que o que é aumentar um cacho com tantas inovações em cabelos? Espero que me ajude agora do retorno. Bom, Maicon, o que acontece, né? Tem muitas pessoas que querem aumentar o diâmetro do cacho, né? O meu, por exemplo, ele é bem pequenininho, bem fechadinho, né? E muita gente gosta de ter aquele cacho maior. É lindo também. Mas é impossível você aumentar o cacho somente usando produtos, por exemplo, shampoo, condicionador, living, enfim. Não tem mágica que faça ele aumentar, tá? A única coisa que você pode fazer, eu não digo relaxamento, tá? Mas é o permanente afro. Que ele é... O sistema do permanente afro, ele é bem parecido com relaxamento. A maioria dos permanentes afros que tem no mercado são a base de amônia, que é a que é utilizada pra fazer relaxamento nos cabelos, né? E ele... A única diferença que ele tem é a técnica, que é onde o cabeleireiro profissional vai colocar os bigodinhos, né? Ou os famosos bobs, tá? No tamanho do cacho que você quer. Por exemplo, se você quer do tamanho do durex, como você disse, né? Ele provavelmente vai colocar um bobs ou um bigodinho do tamanho do que você quer, né? Ele vai deixar de um tempo no seu cabelo, só que aí depois você também tem que fazer a manutenção, né? É um tratamento químico, ele pode dar um resultado muito bom, sim, tá? E são poucos os profissionais que deixam resultado assim. Não tem outro tipo de tratamento pra aumentar o tamanho do cacho. Somente o permanente afro vai poder te ajudar e te dar o resultado que você espera. Muito obrigada, Michael! Bom, é isso. E obrigada pelo carinho de vocês. Depois eu vou gravar mais vídeos tirando mais dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida, só entra em contato. Pode ser pela nossa fanpage, pode ser diretamente pelo blog, lá no... Tem uma página de contato, tá? Pode ser diretamente lá. Ou por e-mail. Você pode mandar a sua dúvida no e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Bom, gente, e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Um beijo e até a próxima. Tchau!